Bom dia, meu povo. Bom dia. Ah, acordamos aqui nesse... Que lugar maravilhoso, nesse paraíso, meu irmão. Que lugar delicioso. Bom dia, paçoca. Bom dia. Bom dia. Obrigada. Estou dando conchego na minha mamãe. Essa alegoria. Hoje é dia de ficar de boa na sombra. Que delícia. Dá para dar uma trabalhadinha. Para editar uns vídeos antes de ir para Belém e deixar tudo pronto aqui. Sua alegoria aqui é Sítio Lua de Prata. Sensacional. Sidoca ficou ali, ó. O milho está por ali. E ali aquela água maravilhosa. Show de bola. Mais um dia aqui na nossa viagem infinita. Aqui nesse sítio a gente está bem perto de São João de Pirabas. E aí, bom dia. Belezinha. Cachorro do sítio aqui. Sua alegoria. Se você é novo aí, peço que assista esse vídeo até o final. Se você gostar, se inscreve, compartilha, deixa seu like. Manda aí para os amigos. Galera, o like é muito importante para a gente. Beleza? E aqui por cima, assim, passam os cards aqui. Uns negócios escritos. Que é BR319. BR230. As aventuras que a gente teve nessas rodovias aí. Beleza? Tamo junto. E Sidoca está aqui. Agora eu vou pôr o Paçoca para passear um pouco. Pssst, pssst, vem. Mas ainda não se enturmou. Está quase se enturmando, não é Paçoca? Show de bola. Vamos brincar. Ah, mas aí você vai tirar minhas calças aqui, ó. Chão está pulando de nós. Não falta arrancar as roupas. Só alegoria. Milho ficou por aqui, ó. Que é para poder pegar sol. O carregador que carrega pela energia do milho não está funcionando. Então ele tem que estar sempre no sol. E aqui é o lugar que está, moças. Tem uns tambaqui aqui que você desacredita. Grandão. E aqui tem uma tirolesa, ó. Você vai na tirolesa e lá, ó. Dentro da água, lá. Que top. Tem uma cachoeirinha ali. E só alegoria. Top. Dá para dar uma descansada também, que a gente está meio cansado. Vem. Ficou mais à vontade. Olá, pessoas. Bom, agora são quase 4 horas da tarde. E eu vou resolver fazer um bolinho. Que agora deu uma refrescada. Choveu aqui em Belém. Belém não. Aqui no Pará, chove à tarde. Aí já choveu. Agora já deu uma refrescada. E eu vou fazer o quê? Bolo. Fazer um bolinho. Bolinho normal, tá, gente? Desse aqui, ó. Tá? Fazer um bolinho desse. Mas amanhã eu vou fazer uma coisa bem diferente. Eu vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui é aveia. Ela está de molho. Aqui tem que ficar de molho 12 horas. E é um pudim que eu vou fazer amanhã. É um pudim de aveia. Que não leva leite. E aí eu vou fazer esse pudim amanhã. Aí eu vou dar o passo a passo pra vocês verem. É bem legal. E eu espero que vocês gostem. Mas hoje nós vamos de bolinho aqui, pré-pronto. E aí eu vou fazer isso. O que é isso? Pronto, o bolo prontinho, agora vamos comer, está morninho ainda, fica bom para comer, vamos lá comer com os vizinhos Gente, nós vamos aproveitar que não tem ninguém e nós vamos lá na lagoa, porque eu e a Mari estava andando E aí a gente inventou só de botar o pé na água, vocês não tem noção do que veio no nosso pé Eu achei até que era um tubarão, mas não é né, que não tem mar Gente, os três tambaquis gigantes vêm para você dar comida para eles na boca Aí eu vou pedir o Márcio para ele, porque o Márcio que entra ali naquela água, porque eu não consigo entrar Para vocês verem como que os bichos são manso, muito manso, muito manso Eles vêm comer na sua mão Vamos lá que eu vou mostrar para vocês Isso aí, você viu o tambaquinho então? Eu vi, isso é enorme, dá para ver as listrinhas de tão, como é que fala? Límpida que é a água E ó, tem os outros peixinhos menores aqui, você consegue ver, não sei se vocês vão ver aí Mas aqui a gente vê a sombra do peixe lá embaixo Que da hora, mano Tá vendo? Muito legal, cara E agora é só entrar que eles vêm, é incrível Acho que já estão tão acostumadas as pessoas a entrar aqui Que eles nem ligam E quanta é a comidinha? Não tem, né? Ah é, esqueci, mas entra aí que ele vem É? Vai devagar Eu vou ser a comida então? É Eu vou ser a comida dos amados Tá bem roxuchudo, poupançudo da caixa você Vai lá Olha lá gente, os tambaqui, olha o tamanho dos bichos Olha isso Olha lá, dá para ver eles nitidamente, ó Não precisa nem de vara para pescar, é só pegar no braço Olha lá Eu acho que eles escutam a gente na beirada da lagoa E aí eles vêm, eles ficam esperando a pessoa entrar, olha lá E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Vamos bater aí. Pronto. Agora que eu bati aqui no liquidificador. Nós vamos para a segunda etapa agora. A segunda etapa é você colocar esse líquido aqui que virou com a aveia, a água e a essência numa panela e você vai adicionar duas xícaras de maisena. Você vai pegar e vai colocar tudo isso aqui com a maisena e vai acrescentar uma canela em pau e uma casca de limão ou de laranja. Beleza? Então vamos lá que eu vou colocar isso aqui na panela. A gente vai mexer, mexer, mexer até virar tipo um mingauzinho e aí nós vamos para outra etapa que é derreter o açúcar para fazer o caramelo. Vamos lá? Então, né, fiz como estava na receita, só que eu fui rever a receita era para eu ter batido junto, ali na hora que eu bati no liquidificador, a maisena, entendeu, para misturar bem. Aí ele deu umas bolinhas, mas, ó, tá vendo? Aí agora eu tô aqui derretendo o caramelo para colocar isso aqui dentro e botar para gelar e a gente vai comer amanhã, tá, vida? Não, tranquilo, mas eu acho que vai ficar bom também assim. Eu também acho, tá gostoso. Já que pôs o amido depois, ela acabou ficando um pouco mais empolada, eu acho que vai ficar parecendo aqueles pudim de pão. É, eu também acho. E tá gostoso. Tá gostoso. A aparência talvez não esteja muito boa, mas que tá gostoso, tá, gente? De repente você descobriu outra receita. É, e eu acrescentei aqui leite de coco, o resto do leite de coco que eu tinha eu coloquei. Vamos lá, vamos esperar agora derreter aqui. Aí, gente, já coloquei na forma, derreti o açúcar, tá vendo? Aqui vocês podem ver que tem a caldinha de caramelo, é um açúcar demerara. E tá aí. Agora vou deixar esfriar um pouco pra levar ele pra geladeira. Hum, tá bom? Cara, tô raspando a panela aqui, ó. Espero que esfrija. Ficou bom, vai ficar igual um pudim de pão. Então tá bom. Depois... Só alegoria. A gente vai experimentar. Vamos lá. Show de bala, meu povo. Agora vamos aguardar esse pudim. E... Ó, bonitão. Aguardar pra fazer ele de novo, né amor? E aí a gente vai agora dar uma descansada. Tô terminando de renderizar os vídeos, já tá quase tudo pronto. Provavelmente amanhã a gente vai ficar só curtindo aqui pra dar uma descansada. Porque a gente tá bem-vindo aí numa sequência boa. A gente já descansou uns dias lá, mas não pegou um lugar assim com sombra que você fica de boa. E eu percebi, o problema nosso tá sendo o calor. Ai, as formigas. Formiga também. Tá sendo o calor. A gente tá cansando muito por causa do calor. Aqui tá mais fresco, a gente tá ficando de boa. Hoje a gente deu uma nadada lá. Agora tem muita gente ali, a gente não vai. Amanhã a gente vai ficar de boa aqui. Curtindo aqui. E na terça-feira a gente sai. Hoje é um domingo. Na segunda-feira a gente vai ficar aqui de boa. E na terça a gente sai daqui. Show de bola, só alegoria. Agora eu vou colocar a câmera de novo ali no arroz. Pra poder... Pra poder tirar a umidade dela aqui. Beleza? Show de bola, tamo junto. E tá aqui a água descendo do climatizador. Eu preciso fazer o esquema dela voltar pra lá, ó. Porque ela só cai aqui, ó. Ela não cai lá em cima, tá vendo? Não tem como colocar lá que ela não cai de volta. Aí quando eu tenho água disponível, eu ligo a água do climatizador. Quando não tem... Vai só no vento mesmo. Entendeu? Mas eu vou bolar. A gente vai bolar um esqueminha aí. Chegar agora em Belém, a gente vai dar uma olhada em algumas coisas e... Só alegoria. Tamo junto, meu povo. Amanhã eu mostro pudim. Tchau. 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 Tchau.